Bom, e agora nós vamos ouvir então o prefeito Ângelo Guerreiro, né? Ângelo Guerreiro foi reeleito com mais de 33 mil votos e isso já era previsto, inclusive uma pesquisa que o Jornal do Povo divulgou na semana retrasada já apontava a reeleição do prefeito Ângelo Guerreiro e isso se concretizou na urna e o prefeito falou com a gente também logo após o resultado da votação. Primeiramente agradecer a cada um de vocês da imprensa por estar fazendo essa coletiva e transmitindo a toda a família Três Lagoense a nossa mensagem. E acima de tudo gratidão a toda a família Três Lagoense por confiar em Ângelo Guerreiro para continuar mais 48 meses de governo à frente da nossa querida Três Lagoas. O que eu posso dizer a todos referente à sua pergunta é trabalho, é dedicação, é seriedade da forma que assim realizei no decorrer desses 47 meses de governo. não somente a pessoa do Ângelo Guerreiro, mas sim toda a nossa equipe de secretários, diretores, servidores público municipal, 4.582 servidores, 438 estagiários, 192 terceirizados na limpeza, mas com números que ultrapassam de 100 na limpeza de ruas e avenidas do nosso município. Então o que eu posso dizer a cada um de vocês que é trabalho da nossa equipe para cumprirmos a nossa meta que assim foram apresentado no nosso plano de governo e decorrer aí das eleições como nós apresentamos. Porque acima de tudo nós temos que apresentarmos os projetos que assim vão ser realidade pela população Três Lagoense. Trabalhamos incansavelmente no decorrer desses 47 meses e sabemos que tem muito ainda por se fazer por Três Lagoas, não resta dúvida. O guerreiro, com mais 48 meses, vai esforçar para poder assim atender aquilo que assim apresentou. E vai continuar ainda alguns problemas existentes para os futuros governantes. Três Lagoas, no decorrer do ano 2020, completou-se seus 105 anos com diversos problemas. Mas, acima de tudo, a população, ela sempre cobra melhoria de infraestrutura. Mas a infraestrutura maior, um dos pilares que eu abracei foi a infraestrutura de cuidar dos seres humanos. Tanto na saúde, na educação, na assistência social, que nós investimos sem medirmos esforço. Nós, obviamente, que também investimos bastante na parte de infraestrutura e temos muito a se investir ainda. Nós temos já projetos desenvolvidos que agora é tudo mais fácil para nós. Nós iremos iniciarmos um novo governo com projetos prontos, com licitações prontas e Três Lagoas, ela é merecedora. E, com certeza, o que tiver ao nosso alcance, nós estaremos atendendo e fazendo da melhor forma possível. O senhor esperava a reeleição? O prefeito estava tranquilo? Acreditava no resultado das pesquisas? Na verdade, eu posso dizer, reeleição é um tanto quanto complicado. A reeleição do Ângelo Guerreiro foi o reconhecimento da população translagoense no decorrer desses 47 meses, que eu posso dizer que nem Jesus Cristo, nem Deus agradou a humanidade. Não seria o Ângelo Guerreiro, que agradaria a todos. Mas posso dizer a cada um de vocês que, quando nós temos trabalho prestado, nós temos confiança no que está por vir. E eu estava confiante. Eu posso afirmar isso com todas as letras. A todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento, por conta de eu estar caminhando no trabalho, nas ruas e ouvindo a população. Eu posso afirmar a cada um de vocês que essa eleição, eu confesso a todos, que para mim foi totalmente diferente, como para muitos. Mas para mim, principalmente, eu, Ângelo Guerreiro, não fiz uma carreata, nós não tínhamos um cabo eleitoral, um colaborador nas rotatórias, nas ruas, nem sequer entregando o santinho, o material, por conta do que? Eu falei a toda a minha equipe que, assim, eu não estaria forçando ninguém que deixaria a cargo da família Três Lagoense a tomar as suas devidas decisões, sem sequer, com falsas promessas, trabalhamos, apresentamos nosso plano de governo pela mídia, pela TV, pelas emissoras, mas com muita seriedade, e eu posso dizer que nossos candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras, as quais se colocaram o seu nome à disposição da família Três Lagoense, aos quais que levaram o nome do guerreiro, defenderam o guerreiro, não 100%, que alguns ainda, posso dizer, que tinham suas devidas dúvidas, né? Mas nós tínhamos candidatos e candidatas a ser ridos ali, que realmente defendiam o guerreiro. E quando nós temos, posso afirmar todos, que essa vitória não é do guerreiro, é da família Três Lagoense. E essa vitória, a família Três Lagoense escolheram, naturalmente, sem forçar, sem ter pressão, da mesma forma como nossos servidores públicos, naturalmente, eles ficaram à vontade e sem falsas promessas. Porque quando nós chegamos no pleito eleitoral, nós temos diversas promessas, fantasiosas, mentirosas, e eu nunca optei por essas promessas, fantasiosas e nem mentirosas. Eu posso afirmar todos, que dentro do nosso plano de governo, do ano 2016, quando assim assumi eleito, eu posso dizer que nós cumprimos o que estava determinado dentro do nosso plano de governo, 85%. Fora do plano de governo, nós fizemos mais 30%. Então, naturalmente, nós ultrapassamos a meta daquilo que foi feito, o compromisso, perante a família Três Lagoense. Prefeito, e o resultado da Câmara agradou o senhor? Resultado da Câmara, na verdade, não é agradar o prefeito Ângelo Guerreiro. É agradar a família Três Lagoense. Os Três Lagoense decidiram e escolheram seus futuros representantes na Câmara Municipal. Eu espero, não somente eu, da forma como a família Três Lagoense espera, de cada um desses, tanto os reeleitos e os atuais vereadores eleitos pela população, um desempenho, mas que sejam realmente um representante da população Três Lagoense. Não simplesmente olhar para o seu próprio interesse. Como assim nós observamos nessa gestão que está afindando no próximo dia 31 de dezembro? E a população, da mesma forma, assim observou e assim não mais reelegeu diversos deles. Então, naturalmente, não é críticas apenas, é nós como gestor, principalmente eu, Ângelo Guerreiro, prefeito, nós recebemos críticas construtivas que elas vêm a nos orientar. Agora, as críticas que elas são infundadas, que elas são simplesmente para fazer lobby político, a população não aceita mais. E, naturalmente, ela foi, nessa eleição de 2020, ela foi demonstrada, mais uma vez, Ana, e a todos, que realmente nós precisamos do verdadeiro e real representante da população. É, não vamos dizer que nós não erramos, todos erram. O erro, né, é natural entre todos. E nós sempre pleiteamos para nos aperfeiçoar cada momento. É, e isso a nossa equipe, ela trabalha coesamente, o aperfeiçoamento, que é o merecimento da família Três Lagoense.